Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa. Hoje eu tô aqui no GTA V, mano, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo? Daquele naipão, e rapa, tava um pouquinho sumido aí do canal, porque rolou alguns imprevistos aqui com o PC, mas agora não vai tá voltando aí, pode crer, tô com o Gordão aqui, manda um salvinho, Gordão. Salve, rapa. Gordão tá com a moto do menor e tá com a moto dele, rapa, só que a moto dele aqui é sucata, tem dia que anda, tem dia que não anda, é bode, bode, ó como que ele deixa a motinha dele. E outra, rapaziada, documento, não canso de falar, documento essa moto, tá cor preta, rapaziada, cor preta, e é um afã, aqui tá toda titã e azul, mano, esse cara é louco, mano. É sucata. E as rodas, ficou pela? Ficou da hora, ficou da hora. E a bisoca traseira desse louco, rapa. Tá igual da titã das antigas, hein? A titã nem tá aqui, rapa. Tá com parceira ali, pode crer. A bisoca do menor. Essa aqui tá nova, hein? A bis mais nova que tem aí. A gente tá esperando ele, rapa, que, mano, pode vir aí que é domingueira, de manhã mesmo. Ainda vai encostar ali no rodograu ali pra tá mandando uns grauzinhos, pode crer. Tô com a CBR, eliminadorzão lá nas alturas. E é isso, vamos esperar esse frango chegar, rapa. O bichão vai vir de XT, a XT dele... Tirar a moto pra fora. Tirar lá a XTzona, rapa. Vou tirar a CBR também. A XTzona tá só o buraco, mano. O bichão só anda com ela, só no buracão. Ô, bichão. Tirar a moto pra cá. E aí, tranquilo? Na hora aí, o Note quebrou o vidro ali, parça. Sem querer. Você vai comprar a outra. Mas aí, vamos encostar naquela responsa lá no rodograu. Bora, bora. Só manda aqueles grauzinhos. É uma XTzão, rapa. Não vai pegar pra mandar uns graus, hein? Ralar a ponta nesse escape. Moída. E aí, rapa? Mano, eu não tenho uma raspada nesse escape ainda da CBR, nem na traseira. Eu tô com dó, tio. O bagulho é foda, depois pesa o bolso. Mas aí, vamos meter marcha, hein? Vou puxar, cachorro. Pode pá? Vai, vai. Não dá muito raspão, não, cachorro. A moto não é sua. Mas aí, rapaziada. Agora tá suave pra tá gravando os videozão aí pra vocês, pode crer. Antes tava rolando alguns bugzinhos aqui no meu jogo. Eu tinha até comentado com vocês. Mas agora o bagulho tá como? Tá liso. Formatei o PC e o bagulho tá como? Daquele naipão. E, rapa, bora bater uma meta de likes aí, mano. Bora bater 500 likes nesse vídeo aí, pode crer. Pra mim tá continuando a trazer vida real aí pra vocês. É boa pra nós a casa do bichão. O bichão tá com nós. Mano, nós vai logo pela estradinha de terra, rapa. Estradinha de terra daquele naipão, cuzão. CBR aqui o bagulho chora. Tem que ir suave, ó. Pode ir na frente, cachorro. Bizoca, nem sabe. Ah, aqui eu tô em casa. É, né? Vamos pra pista, então. Nossa, parça. Estradeira, mano, bagulho de terra, rapa. Tomar cuidado pra não cair de manhãzinha mesmo, rapa. É umas 9h30. Era pra nós ter ido mais cedo. Mas como o rodograu tá... É do lado de casa. Tá suave. XTzão nem sofre aqui, hein. E aí, e aí? Cadê, cuzão? Suave, vamos. Coragem de dar um mergulho aí. Ah, outro dia não é bem, cachorro. Ó, o bagulho da hora, né, parça. Vou pular, vou pular, vou pular. Pular não, Nude. Pular não, não. E, parça, esquema nós vamos lá uns jet skin, né? Pra encostar aqui com o verde, né? Naive. Foi de pau, mano. O bagulho é alto, parça. Que vista, rapa. Mas aí, vamos encostar aí, parça. Só as naves, só. Nave. O bagulho tá sofrendo um pouco aqui, hein, cuzão. A bizinha nem sofre. Ah, mas a CBR aqui é baixa demais, parça. Tem que andar tranquilo lá, um grausão de bizoca na terra. Ó, cuidado desses pneus aí, tio. Cara, é que... Tem que trocar os pneus da CBR também, ó. O bagulho tá triste, hein? Se essa moto for parar na Blitz, é... O farol tem. O farol tá tendo. Mas o pneu tá aquelas coisas, né, rapaziada? O eliminadorzão também é logo fixo, cuzão. Não é uma faixa. Então, se nós for parar daí... Ficava brincando. Olha aí, ó o grausão de x-dzão. Ele na ipão. Ó o cara, tá moendo a biz, mano. É, deixa ele até levar um rolo. Ó o bichão de bike. Ei, vamos descer aqui. Olha o drift. Ai, louco. Vai cair com a moto do menor e com o menor de carro. Caralho, parça. Você é louco, cuzão? Parça, é o saco do vice pra entrar no rodograu, rapaz. Vamos andar aqueles grauzinhos. Esse é o preço. Chegar ali, eu vou soltar essa pinça da frente. Eu não tava conseguindo soltar antes, rapaziada. Porque tem que fazer um esqueminha, mano. Parece que é duas pinças, um do lado do outro. É, foda. Mas é, é o sacrifício pra entrar no rodograu. Ele na ipão. Vamos ver se é um grauzinho. Só aquela levantadinha de leves. Tá ligado. Suapão, rapaz. Os caras já destruíram algumas placas aí, já, hein. Ó, a vizé é mó pesada, velho. Isso aí é bra pra mandar uns graus, hein. E aí, rapaz. Vou dar uma soltada na pinça aqui, certo? O menor sabe esqueminha aí pra soltar a pinça aqui pra ficar filha. Solta aí pra mim, cachorro. Eu trouxe o alicatinho ali, ó. Pode parar. Aí, rapaz. Vou dar um corte aqui. Aí, rapaz. Tudo no esquema, hein. Ó o raspão de bis. Ah, vem, menor. Bichão logo mandou raspão com sua bis, pessoal. Chama de ladão. Aqui é foguete. É difícil pra subir, hein. Toma, neutrão. Foguetão. Dá pra ver quase nada, rapaz. Chama. Neutrã é nóis, tá? Mano, o bom de vir no rodograu, rapaz, é porque uns tempos atrás eu tava moeando direto. Só que por agora eu tô moeando muito, rapaz. XTzão. Depois eu vou pegar e mandar uns graus. Vou dar a escadinha com a CBR. Será que a bichada tá correndo? Só tá com o freio de trás, parceiro. Tem que tomar cuidado com esse bagulho, mano. Vamos ver se é o de ladão. Toma, neutrão. Aqui não é só trabalho com neutro, rapaziada. Puxa, eu jogo neutrão. Já era, a nave tá dominada. E é isso, rapaz. Deixa o like aí, mano. Bora bater 500 likes aí. Compartilha pelo menos com um amigo seu aí, o videozão. Pode crer? E deixa o comentário também. Hashtag GTA. Comenta aí, hashtag GTA aí, pra dar aquela fortalecida. Agora não vai tá voltando com tudo aí, com o canalzinho, certo? Pegar 100k e 100k, se Deus abençoar, mano. E só vamos, rapaziada. Agora é só o videozão monstro, toma. Vamos pegar a motinha do seu parceiro ali, pra mandar uns graus. Somos isso. Ô, cuzão, deixa eu pegar essa XT aí. Já andei dessa XT já, rapaziada. Boguei a nave, pode falar. Costa, cachorro. Tá de estrada. Boguei tá com, mano. Que a gente não fala. Aê, cai, cai, cai. Cadê, cachorro? Ó, cruzadão. Ai, cê toma, parça. Vai, vamos andar outro. Não, cê cai. Fica abismo, mano. Vai ter que pagar, tio. Cadê? Manda o grausão, hein. Com a XT, ó, com a CBR. Ó, pneu sujo, parça. Toma. Boguei foguete ali, tá? Tá. Boguei foguete. Ó, o gordão passando com a pista. Dá um grausão, XTzão. 100 por hora, tá? Ah, meu. Sem maldade, rapaziada. Nós falamos que a marra não vive, mas... Tirar um desconto que é a meiota do parceiro. Essa aqui dá pelo. Deixa eu dar um talentinho da hora. É, e a marra vive. Vive o caralho. Vive dando problema. Ó, 180, rapaziadinha. Será que o bagulho corre? 180 fácil, a motinha. Isso aqui dá pelo, rapaz. Aqui os caras da... 650 a passar mal, hein. Falar pra vocês. Mas é aí, rapaz. Vou dar outro corte aqui, mano. Que... Deixa eu ver aqui, deixa eu... É foda que ninguém trouxe retrovisor. Só na CBR, mano. Vou ver se a bateria da câmera tá suave. Pra mim tá uma... Tá gravando mais uns grauzinhos aí pra vocês. Pode crer? E aí, rapaz. Tamo saindo fora aqui do rodograu. Pode crer? Vamos dar uma passada ali no terminal. Pra ver se tá suave. Esse policial tava encostando lá direto. Não sei se os caras tão encostando ainda, mas... Vamos andar tranquilo lá. Domingueiro o bagulho tá suave a pista. Que milagre. Abisoca. O gordão tá sofrendo pra mandar uns graus na abis. O bagulho não tem embreagem. A embreagem dela é meio que no pé, rapaz. Aí fica meio difícil pra mandar uns graus. Aí tá tendo uns carrinhos já pra cá, ó. É porque daqui pra cá já tá funcionando, tá ligado, rapaz? Aí tem a saída bem ali atrás, isso aí tá funcionando suave. É o retorno. Mas aí, nós com o bote tudo chamada, eu tô mutuando na pista. Nós esticada no bodão. E aí, nós com o bote tudo chamada, eu tô mutuando na pista. Vamos encostar nele no terminal. Ô, viado, pra cá. Tá moscando, hein, cachorro. Terminalzão é pra cá, rapaziada. Aí, rapa. Tamo entrando pelos fundos do terminal, mano. Ixi, mano. Será que o bagulho tá moiado, tio? Não tô escutando o barulho de sirene. Tem ninguém, mano? Pior que não tem ninguém aqui. E aí? Ô, e esse barulho de sirene aí, parça? Deve ser de ambulância, né, não? Ah, deve ser, né? É um carro entrando ali. Cadê? Eu vou, vou dar uma passada aí pra mandar uns graus. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeozão, deixa o like. Eu tô pensando em arrancar esses retros da CBR, hein? Mandar uma cortinha sem retros. Que de jeito? Ambulância. O bagulho tá com a comida aqui demais. Pão, vamos mostrar a CBR aqui de novo. O bagulho tá meio suja, porque dá pra falar pro rodograu. Eita, caralho. Nossa, tio. Só dá que caixa CBR, cara. Ah, o pezinho tá zoado, parça. Mas e aí, rapa? E aí, cuzão? Esse barulho aí, mano? Que ambulância, não é não? Será, meu Deus? Manda uns graus aí pra mim filmar. Toma aí. Cadê? Ixi! Arrota aí, parça. Os caras atirando já, parça. Vai, vai, vai. Arrota, cuzão. Arrota, parça. Acosta pra goma. Net, 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 net. Aqui pra onde? Oi, ô, rapaziada. Mal encostando no terminal. Já encostou logo a roda. Os caras chegam atirando, hein? Os caras sem massagem. Parar aqui na casa do menor aqui, rapaziada. Deixa o bichão chegar pra abrir o portão pra nós. O portão, tio. O portão. Tô com a minha moto aqui, rapaziada. E aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pode crer. Final, mano. Final de tarde mesmo. E aí, parça. O cara chegou atirando, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o cara vai vir. Mas é aí, rapaziada. Tamo juntão. Tinha alguém ali, certeza. Vem pra cá, gordão. É isso, rapa. Tamo juntão. Vem pra cá, pra cá. Eu tocava o foguetão, foi só de peão pela favela. Eu botei na garu pro abertão. Tipo o Rossi, grau e corte na viela. O Enio tudo a...